A tradicional campanha Adote uma Cartinha dos Correios promove o encontro dos sonhos de crianças carentes com a bondade de milhões de brasileiros. Já são mais de 30 anos e milhões de desejos atendidos. Com quase 240 mil cartas já recebidas neste ano, os Correios estão empenhados em realizar 100% dos pedidos ao bom velhinho. Alunos de escolas públicas receberam a visita do Papai Noel e do mascote da empresa e puderam entregar diretamente os pedidos de Natal. Para quem quiser adotar uma cartinha, basta dirigir-se a uma agência dos Correios e informar ao atendente sobre a adesão à campanha. Para nós, é fundamental o envolvimento das empresas também, porque as empresas têm as suas próprias políticas de responsabilidade social. É importante que elas se engajem numa campanha dessa, que é uma campanha que não é uma campanha de uma empresa que serve o Brasil inteiro. Os Correios são uma empresa que é do povo brasileiro, então uma empresa que tem tradição, que tem respeito. Nós somos das poucas instituições brasileiras que as pessoas entram dentro da casa das pessoas. Então é comum vocês procurarem o pai e a mãe que conhecem o carteiro da rua e que o cara entra para tomar um cafezinho às vezes. Então é uma instituição super respeitada e uma instituição que está no coração da população.